1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 Liga motores! Placa de um E atenção E atenção Prepare o seu coração O chão vai começar A maior categoria do automobilismo brasileiro Sem favor nenhum Pela competência, pela capacidade 30 segundos 30 Motores ligados E agora não para, não para não Não para, não para, não para não Vamos, fecha, fecha Vamos lá, vamos lá Sai os madrinhas Sai os carros Sai os sempre Sai os carros madrinha Vamos gente, vamos Vai safety, vai safety E agora aqui 32 voltas É a volta da apresentação Bora E agora E agora, meu amigo Você da arquivacada Precada É a volta da apresentação